Olá, irmãos! Hoje nós não vamos ter a nossa live falando sobre o fruto do Espírito, porque nós vamos assistir mais uma pregação do pastor Miqués, que esteve aqui em nossa igreja. Então eu quero que você participe, acompanhe conosco e experimente mais desse evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir o nosso pastor Miqués, da Paz Barreto. Deus te abençoe. Amém! Amém! Ele está triste porque ninguém chegou para orar com ele até agora, então ele está assim, muito nervoso. Tá bom, Tito, daqui a pouco a gente ora com você. E desde ontem o Senhor tem nos dado a oportunidade de tê-lo aqui trazendo a mensagem do evangelho e falando da graça de Deus ao nosso coração. E eu quero dizer aos irmãos, não apenas pela alegria de tê-lo como meu pai, não apenas a alegria de tê-lo como alguém que tem mostrado daquilo que é o seu compromisso e fidelidade com o Senhor. E ver isso acontecendo durante toda a minha vida. E hoje à tarde tem algo que aconteceu que a gente faz com que eu possa dizer que é diferente aquilo que a gente fala sobre a cerca de um homem de Deus. Hoje à tarde nós estávamos no supermercado, nós fomos comprar algumas coisas e quando passávamos no caixa, aí eu fui pagando e ele passou atrás da moça do caixa que estava nos atendendo e disse, você sabe quem é esse aí? Aí ela olhou para ele e disse, não, não sei, esse aí é o meu filho. Agora além de ser meu filho, ele é filho de Deus. Aí ele, então a senhora vai tratar ele direitinho. E aí disse, mas ele vai lhe dar um presente. Aí ela disse, ah é, ele vai deixar para você um presente, eu vou lhe dar esse presente, esse presente é oração. E aí ele colocou a mão na cabeça daquela moça, orou por ela. Enquanto ele orava por ela, os olhos encheram de lágrimas, aquela mulher começou a chorar. E ele saiu e ela olhou para mim e disse, diga para ele que ele não sabe quanto bem ele fez a minha alma nesta tarde. E isso é a diferença de um homem de Deus. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ouvir a voz do Senhor através de um homem de Deus. Eu tenho alegria em poder passar este púlpito a ele, porque eu sei que o que ele falará hoje é aquilo que ele tem ouvido do Senhor. Que o Senhor continue a nos falar através da vida do seu servo. Queridos no Senhor, agradeço sempre a Deus essa oportunidade que ele me concede de cada dia falar do seu evangelho maravilhoso. E tenho esse compromisso com Deus, de tratar com os irmãos, cada vez que tomo a palavra para dirigir a igreja de Cristo, aquilo que o Espírito colocou no meu coração há quase 19 anos atrás, quando assumia a liderança da campanha de evangelização. No Brasil, Jesus Cristo é a única esperança. Quando o Espírito de Deus clareou no meu coração que eu deveria orar a Deus pedindo... Fique à vontade, pedindo a salvação da família. Eu tenho absoluta certeza que isso tem muito a ver com aquilo que é o valor que nós damos à salvação de nossa alma. Nós fomos salvos por meio da graça de Cristo. Eu tenho plena consciência de que a minha vida foi resgatada pelo amor de Cristo Jesus com aquele sacrifício na cruz. As vezes a gente cria uma convivência religiosa e não aprofunda com bastante significação aquilo que aconteceu para que nós tivéssemos este presente da graça. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos e isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E eu creio nisso de todo o coração. E como disse aos irmãos, já passei por algumas situações difíceis na saúde. E uma delas, que foi possivelmente a mais difícil, foi quando fiz aquele transplante de fígado em Curitiba. Antes eu tive a oportunidade de passar uns três ou quatro anos fazendo exames e me preparando para aquela cirurgia. E vez por outra encontrava algum colega, algum amigo, algum irmão em Cristo que lamentava o fato de eu estar sofrendo. E quando eu estava bem perto da cirurgia, me lembro que um colega muito querido me abraçou numa convenção lá em Manaus. Eu estava na mesa, que era um dos vice-presidentes da convenção naquela ocasião. E ele era meu colega, me abraçou do lado e lamentou profundamente o fato de eu estar passando por aquela situação difícil, apontando para aqueles meses à frente que eu seria submetido àquela cirurgia. E eu disse a ele, não tem de que lamentar, que eu estou muito bem. Eu estou muito feliz. Eu disse para ele, meu querido, se há uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que eu vou para o céu. Eu tenho toda a certeza no meu coração de que eu vou estar com Deus. Eu prego há 33 anos que o céu é melhor. E agora que chegou minha vez, eu vou afrouxar? Não tem como. E ele ficou olhando para mim e disse, é, você realmente tem certeza do que Deus lhe deu? Esse colega, dois anos depois, morreu. Foi na minha frente sem fazer cirurgia nenhuma. Era o pastor aqui da primeira igreja batista de São Gonçalo. Pastor Mauro. Muito colega, muito amigo. A vida, nossa vida pertence ao Senhor. Mas o que é bom mesmo, é a certeza do céu. É a certeza de estar com o Senhor e termos a felicidade de um dia eternamente vivermos as maravilhas prometidas na sua palavra para nós. É por isso que eu insisto em orar pela família. É por isso que eu insisto em orar pela família. Usando aquela promessa de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus para todos os filhos de Deus, irmãos. Se você tem a vida nas mãos do Senhor, tem certeza da sua salvação, não há nada mais precioso para a vida dos seus queridos do que a salvação da alma deles. Ora, é por isso, creia na promessa. Deus vai lhe dar esse presente. Às vezes encontramos dificuldades e circunstâncias que levam a gente até um bom espaço de tempo a desconfiar um pouco de que isso possa acontecer. Por muitas circunstâncias acontecem com a vida de cada família. E algumas pessoas a quem prega o evangelho chegam mesmo a dizer, pastor, porque o senhor não conhece a minha família, o senhor não conhece o meu esposo, não conhece meus filhos. Não há ninguém, irmão, diferente de Deus é o poder. A salvação pertence a ele. E nenhum pecador pode resistir ao apelo do Espírito de Deus. Preguei na igreja Batista, primeira de Teixeira de Freitas, aqui no sul da Bahia. E era uma conferência de aproximadamente quatro, cinco dias. Era de quarta-feira até o domingo. E na sexta-feira daquela conferência, ao sair a porta para apertar a mão das pessoas, uma irmã chegou perto de mim e disse, pastor, eu tenho ouvido o senhor falar aí do púlpito que Deus quer a salvação da família e tal, mas eu estou numa luta tão grande que já não tenho nem condições de acreditar nisso. Porque eu oro pela salvação do meu esposo há trinta e oito anos. E agora é que ele está ruim. Porque ficou um pouco esclerosado e não quer nem deixar eu vir mais para a igreja. Eu disse, irmã, eu não tenho muita preocupação da circunstância que leva o seu esposo a não querer saber do evangelho. Mas uma coisa eu sei, a promessa é para todos os que querem crer. É crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então ela disse para mim, ô pastor, essa promessa não foi só para o carcereiro de Filipe, não? Eu digo, eu já sei porque seu esposo não aceitou a Jesus até agora. Porque você não crê na palavra. Lamentavelmente acontece comigo, com você, há muita coisa da palavra que a gente não crê. A palavra de Deus é verdadeira em todas as dimensões. Nada que está aqui nessa palavra deixa de ser verdade. É verdade de Deus. Ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e tem o poder de discernir o que vai no pensamento e coração do ser humano. É a palavra de Deus que eu preciso crer e você precisa crer. Falei com ela ali na porta e ela disse, ô pastor, ajude então a minha fé. Eu disse, vou orar por você. De fato, naquela noite orei por ela, ela me deu o nome do esposo, orei por ele. No sábado tínhamos culto matutino de cinco e meia às seis e meia na igreja. E eu já estava pregando por volta das seis horas da manhã. Eu estava dando uma palavra para a igreja. A igreja tinha um reposteiro na porta e as pessoas entravam pelo lado. Entrou um cidadão com a cabeça branquinha. Entrou, sentou num dos últimos bancos, tinha umas cinquenta pessoas no máximo na igreja naquela manhã. E eu estou falando, daqui a pouco aquele moço se levanta lá atrás e faz a seguinte pergunta. Pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, ô querido, você já me atrapalhou. Pode fazer, fique à vontade. Ele disse, eu posso aceitar Jesus agora de manhã? Eu digo, ô querido, qualquer hora é hora de aceitar Jesus. Venha para cá que eu quero orar por você. Ele veio à frente. Eu orei por ele. Naquele dia, quatro pessoas estavam naquele culto matinal que não eram crentes. Entregaram também o coração a Jesus. Orei por cinco pessoas naquele culto matutino. E ele então dali saiu muito alegre, feliz. A noite, quando eu estava já me preparando para pregar, aquela irmã veio, entrou, foi até onde eu estava na cadeira, sentado já no púlpito. E do meu lado se ajoelhou e disse, pastor, aconteceu um milagre. Meu esposo aceitou Jesus. E eu olhei para ela e disse, mas tão depressa. Porque no outro dia, anterior, ela disse que tinha 38 anos que ele não queria saber de Jesus. De uma noite para a outra ele já tinha aceitado. Aí ela disse, ele está ali. Aí mostrou, era o moço de manhã, daquele do cabelinho branco. Estava ele lá dando um adeusinho para mim. Eu só fui saber da história depois. Vejam como Deus faz. Esse Deus é maravilhoso, é tremendo. Ele toda manhã saia de casa às cinco horas para fazer caminhada na cidade. E passou na frente da igreja e viu a porta aberta. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele colocou no coração, assaltaram a igreja. Aí foi e entrou na igreja para ver o que tinha acontecido. Para ver se os ladrões ainda estavam lá dentro. Quando ele entrou, ouviu a pregação. Eu estava pregando. Ele entrou, entrou, sentou. Não ouviu cinco minutos de pregação. E aceitou Jesus como o Salvador. Como Deus é maravilhoso. E cumpre a sua palavra em tudo. Quatro anos depois eu voltei àquela igreja para fazer mais uma conferência. E ele foi quem me recebeu no aeroporto de Vitória. Que é mais perto Vitória do que Salvador. E ele me recebeu como pastor. E nós fomos e ficamos hospedados na sua casa. E alegria. Ele tinha quatro filhos, todos casados. Os quatro filhos aceitaram a Jesus. As quatro noras aceitaram a Jesus. E já tinha quatro netos batizados. Quatro anos depois. E creu naquela promessa. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. Tu e a tua casa. É por isso que eu insisto. Em que você creia na promessa do Senhor. Porque Ele quer salvar a sua família. Os seus queridos valem muito para Deus. Foi por eles também que Jesus Cristo morreu. Deus quer a salvação de todos os nossos queridos. Amém? Vamos orar por eles agora. Pedir a Deus uma bênção pela vida deles. Curve a sua cabeça aí onde você está. Você conhece o nome deles. Sabe que eles precisam de Jesus agora. Então faça uma oração simples. Citando o Senhor. Salva. Fulano de tal. Ciclano. Diga o nome dele. E termine a sua oração dizendo. Em nome de Jesus. Oremos. Ó Pai. O Senhor tem acabado de ouvir o nome de dezenas, se não centenas de pessoas que amamos. E queremos vê-las salvas pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós não sabemos onde elas estão agora, nem as circunstâncias que envolvem a vida delas. O quanto estão escravizadas pelo pecado e o inimigo de nossas almas. Mas nós queremos no Senhor que é poder. É o único onipotente Senhor. E que pode levar até a eles a semente gloriosa. Que na cruz do Calvário pagou todos os pecados de toda a humanidade. Vem agora Pai e atende a oração desse teu filho. Que com coração cheio de fé. Certeza de fé. Pediu ao Senhor que tivesse misericórdia desta vida. Atende o pedido dos teus filhos nesta noite. Ó Deus, nossa reunião aqui só tem sentido porque cremos na tua presença. Tu estás aqui. A tua glória enche esse lugar. E nós temos certeza de que o Senhor pode nos ouvir e visitar os nossos queridos onde quer que eles se encontrem. Salva eles Pai. Eu te suplico no nome de Jesus. Salva os nossos queridos. Atende a nossa oração pois nós oramos confiados nos méritos eternos e sacrossantos de Jesus. Amém. Em fervente oração Tens o meu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes fruir o que estás a pedir Sem que tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Amém amados Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Respondendo a esse pedido tão santo e puro do coração de cada um dos filhos de Deus aqui nesta noite Eu tenho plena consciência De que Deus ouviu a oração de cada um que fez esta oração no nome de Jesus Eu tenho certeza de que Deus vai lhe dar a resposta Amém A palavra que o Senhor pôs no meu coração nesta noite Dentro de uma sugestão que temos recebido Do vosso pastor Para falar durante esses dias um pouco sobre Um dos assuntos que mais de perto Abençoa a minha vida E meu ministério nesses 50 anos Até antes mesmo porque A vida do meu pai Foi uma vida exemplar De fidelidade para com o Senhor Eu quero ler um verso apenas O verso de número 19 Do capítulo 1 Da profecia de Isaías Note o que diz o texto sagrado Se vocês estiverem dispostos A obedecer Comerão Os melhores frutos Desta terra Note o que a palavra de Deus diz É uma orientação do Espírito de Deus Para o povo dele Através do profeta Se estiverem no coração dispostos A obedecer A serem fiéis A cumprir a palavra do Senhor Vocês vão gozar Do melhor Que esta terra produzir Dos frutos melhor Desta terra Amados Uma das mais subrimes Verdades da palavra de Deus É que Deus É Deus De recompensa Deus Nos dá Recompensa Em tudo As vezes Alguns teólogos Mais liberais Ficam achando Que nós não temos direito De requerer recompensa De Deus Mas amados O próprio filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Diz Que você não daria Um copo de água fria A um dos seus pequeninos Sem receber O galardão Deus nos dá O privilégio De ser recompensados Quando andamos Com fidelidade Nos caminhos dele Quando o obedecemos Quando queremos viver A verdade Da palavra de Deus Na sua plenitude A palavra de Deus Nos sugere Que a benção Da recompensa É de todos Os que quiserem Caminhar Este caminho Da fidelidade Se você estiver Disposto A obedecer Andar no caminho Da fidelidade Fique tranquilo Porque Deus Vai dar A recompensa Você não vai comer Qualquer coisa Mas do melhor Dos frutos Desta terra O melhor O melhor que tiver Neste mundo De Deus Você vai ter O privilégio De participar Porque Deus Recompensa Fielmente A cada um Dos seus filhos Que quer Viver Essa experiência Eu nunca Eu nunca me esqueço Tive um ano Na África E lá Tivemos oportunidade De ouvir De muitas Religiosidades Que tem Naquele continente E uma das histórias Que marcou Profundamente A minha vida Foi a história De uma missionária Nossa missionária Missionária Do povo batista Da América Da nossa junta De Richmond E que viveu A vida dela Quase toda Ali na África E ela teve O privilégio De ser Enviada Para atuar Junto a uma tribo Aborígene Que não tinha Nenhum sentimento Do que é Deus Nem do que Deus foi Como criador Dos céus E da terra Não sabia nada Da história Do evangelho De Jesus Do sacrifício Nada, nada O povo era Totalmente ignorante E ela teve Muita dificuldade De começar A pregar O evangelho Para aquela gente Porque Como nós aqui Temos ainda Uma tradição cristã Que veio com a igreja católica É fácil Saber o que é Deus Quem é Jesus E a gente tem Mais facilidade De compreender A mensagem Do evangelho E no mundo Aborígene Naquele mundo pagão Ninguém tem Nenhuma noção Do que é isso E ela Sofreu muito Para adentrar Com a mensagem Naquela tribo E a tribo ainda Adorava O rio Que passava No meio Da aldeia Era um rio Que era muito importante E eles adoravam O rio Porque o rio Dava o peixe Para alimentar Dava água Para eles beber E eles acreditavam Porque era um Deus Eles acreditavam De coração E todo ano Tinha um dia Em que eles faziam Sacrifício De vidas humanas Naquele rio Sempre faziam isso Ela ficava revoltada Como missionária Não é possível Que esse povo Não compreenda Que isso não tem Nada a ver com Deus Isso é invenção Da cabeça Desses pagãos E ela Conheceu Uma família E uma senhora Que tinha dois filhos Um aleijadinho Completamente aleijadinho E o outro sadio E ela ficou Conversando Com essa mãe Para que naquele tempo Do sacrifício Ela não tivesse a ideia De sacrificar seus filhos Mas não teve jeito Na época E no dia Aprazado Para o sacrifício Aquela senhora Pregou os seus dois filhos E foi Para o rio Para sacrificar E ela ficou orando Na casa Da senhora Orando Pedindo a Deus Que tocasse o coração Dela Para ela não Sacrificar os seus filhos E ela foi E fez lá O sacrifício E quando voltou Aquela missionária Ficou espantada Porque viu Que ela trazia No colo O filho aleijado Aquele que era Deficiente E ela tinha Sacrificado O bom O que era sadio Que não dava Nem trabalho A ela Ela foi E disse Mas como é que você Faz uma loucura Dessa E ainda por cima Sacrifica aquele Que é melhor Ela olhou Para a missionária E disse Ah O Deus de vocês É assim O nosso Deus Só pede o melhor O Deus de vocês Quer coisa ruim O nosso não quer não Ela morreu De vergonha Porque ela Acreditava Num Deus Que aceita O pior Amados Quem é o nosso Deus Nós obedecemos Aqui Deus O que é que Deus Quer de mim E de você O resto O pior O aleijado O doente O Deus Requer de minha vida O melhor O que eu tenho De melhor Para glorificar O Senhor Se você Estiver disposto A obedecer Esse Deus A promessa Dele É a recompensa De que você Participará Dos frutos Do melhor Desta terra Se você Se você Estiver disposto A obedecer Fielmente Ao Senhor Amados Eu não tenho Dúvida Que a recompensa De Deus É absolutamente Natural Um dos textos Que pouca gente Leva em consideração E que tem decor Na Bíblia É Hebreus Capítulo 11 Verso 6 Ora Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que é Galardoador Dos que o buscam Sabe o que quer dizer Galardoar? Tem prazer em dar Nosso Deus Tem prazer Em recompensar Os seus filhos Ele tem alegria Em dar-nos Da recompensa Que ele tem Para nós E nós ficamos Com as mãos Amarradas Com o coração Fechado Achando que vamos Passar necessidade Se dispusermos A dar ao Senhor Aquilo até Que pertence Ao Senhor Como lemos aqui Que Jacó Prometeu Entregar o dízimo Amados A obediência Nos leva A recompensa Eu lhes falo De experiência Com Deus Eu tenho Plena Consciência De que Deus Não nos deixa Sem a recompensa Dele O melhor Do céu Vem pra nós Vez em quando Eu vejo Um colega Ou outro Reclamando Eu digo Rapaz Eu não pensei Que houvesse Pastor pobre Porque eu sou O pastor Mais rico Do mundo Eu como Três vezes Todo dia Durmo em paz Sempre Sempre tenho Que vestir Às vezes Visto Nas camisinhas Assim Muito Cansadas Eu tenho Camisa Que tem 48 anos Mas eu gosto Dela E uso Até hoje Pra mim Não tem Riqueza Maior Eu não tenho Ansiedade Por nenhuma Coisa Material Você quer Riqueza Maior Do que Você Viver Sem Ansiedade Deus Dá a recompensa De tirar Do nosso Coração Essa Ansiedade Doentia Do desejo De possuir Porque Deus É rico De valores Espirituais Ele nos Enche o coração Da recompensa Do céu A maior Felicidade É você Ter A presença De Deus Eu tinha Um amigo Que era um Filósofo Cristão E uma vez Na época Do Presidente Ainda Da revolução O Garrastas O Médici Teve visitando A cidade De Maceió Eu era Pastor em Palmeira Dos Índios E cheguei Lá no escritório Dele E ele disse Pastor eu quero Saber uma coisa Do senhor O que é que o senhor Prefere O presidente Está vindo aí O presidente Do Brasil Está vindo aí Chegar no aeroporto Se ele chegar lá No aeroporto E disser Olha eu quero Que você peça O melhor emprego Que tem na república Que eu lhe dou Ou você prefere Que ele chegue lá Abra a porta Do avião E ele sai E pergunta Cadê Miqueias Miqueias É o maior amigo Que eu tenho Eu queria ele aqui O que é que o senhor Prefere Eu digo Claro Eu quero ser amigo Do homem Emprego Você perde toda hora Amizade Não Amados Nós somos amigos Do Deus eterno E ficamos com pires Pedindo esmola Nesse mundo velho Sem nenhuma razão de ser A gente estendendo pires E pedindo esmola As vezes correndo atrás De vereador De deputado De Meu Deus do céu Quanta pobreza Quando eu tenho um Deus Que é o Pai eterno Senhor dos céus e da terra Criou tudo o que há neste universo E ainda me deu o privilégio De ser Seu filho Por meio de Jesus Recompensa do céu Se você Obedecer De coração Ao senhor Ele lhe dará O melhor Desta terra Eu disse aos irmãos Que Antes mesmo de ser pastor Meu pai me ensinou Essa experiência maravilhosa Da recompensa De Deus Meu pai foi um dos homens Que ganhou mais dinheiro Nesta cidade aqui Do Rio de Janeiro Ele chegou a ser Diretor Presidente Do banco de operação Mercantil Aqui na cidade Ganhou muito dinheiro Com uma Companhia de construção Que teve Que muito Grande aqui na cidade E ele ganhou muito dinheiro Na década de 60 Muito mesmo De repente Meu pai olhou Para a família E disse Acabou tudo Como acabou tudo Se não Fechei a empresa Acabou a empresa Vendi todas as ações Do banco Está tudo resolvido E vou lá para o Nordeste Criar crianças pobres Como? O pastor dele O pastor Eliezer Corrêa de Oliveira Do Catete Disse Você ficou maluco? Ele disse Não Eu estou fazendo O que Deus mandou Deus me No coração Cuidar de crianças Pobres E foi para lá E criou a cidade Evangélica Dos órfãos E até morrer Cuidou daquelas Crianças Gastou Tudo Nunca deu A um filho Fomos dez filhos Nunca deu Uma bicicleta Mas deu Tudo Para o reino De Deus E nem um filho Deixou de receber A bênção De Deus Porque Deus Não falha Na recompensa Irmãos Quando você É fiel Deus não falha Na recompensa Se estiveres Disposto A obedecer Comereis O melhor Do fruto Desta terra Porque o Senhor É aquele Senhor Que recompensa Se você abre As primeiras páginas Do sermão Do monte Você vai ver O Espírito de Cristo Dizendo a todos os filhos Que Deus Recompensa Se você Entra para o seu quarto Fecha a sua porta Como esse irmão Cantou aqui Para aquele Papo Com Deus Ele diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E fala ao teu pai Que está em secreto Teu pai que veio Em secreto O que é que ele faz? Te recompensará Deus não falha Ele recompensa Se você Andar no caminho Da obediência E da Justiça divina A recompensa É certa Deus não falha Deus não falha Nunca Com seus filhos Nunca Eu dou graças a Deus Porque Deus tem sido Muito fiel Na minha vida Eu nunca tive Nenhum problema Graças a Deus Para resolver Para resolver Na vida Da igreja de Cristo Porque eu tenho Ensinado a igreja de Cristo A ser fiel Eu não sei nem Qual é o problema Da igreja Para resolver Eu digo aos irmãos Na igreja Irmãos Nós não dependemos Nós não dependemos do governo Nós não dependemos Da economia do país Nós dependemos só de Deus Não dá para você acreditar Que Deus está sobre todas as coisas Não dá para você crer Que o nosso Deus Não depende Do ministro da economia Nem do ministro da fazenda Nem de planejamento Nem de nada Nosso Deus não depende De ninguém Nosso Deus É o Deus que nos dá Tudo Além daquilo que pedimos Ou até pensamos Não dá para ficar Com Pires pedindo esmola A este mundo iníquo Sem nada Confia no Senhor E ele dará o melhor Eu não tenho dúvida Nós fazemos uma obra extraordinária Lá no Nordeste Com uma igreja simples A nossa igreja já chegou A adotar 93 missionários Para a glória de Deus E nunca faltou Para o pastor Para o ministro de música Para o ministro da educação cristã Para os que trabalham Na secretaria da igreja Nunca faltou Pelo contrário Todo mês Deus manda Sobrando Para a glória dele Nós não temos que depender De ser humano nenhum Nós temos um Deus Que é pródigo Que nos dá sempre Mais do que pedimos Ou até pensamos É crer Neste poderoso Senhor Você tem que ultrapassar O nível da compreensão Cultural e social De que nós dependemos Desse mundo Você não é filho Desse mundo Pai Eu não peço Que os tires do mundo Mas que os livres Do Mal Ele vai livrar Você do mal De tudo O que é mal O mal da doença Quanto custa A saúde que a gente tem Eu não tenho condições De pagar nada Do que ele fez Com a minha saúde Nada Tudo veio por meio Dele E com Abundância De resultados Maravilhosos Na minha vida Vez em quando Minha esposa Que tem um cuidadozinho Com o marido dela Fica preocupada Vez em quando vai para a igreja Ore pela saúde Do meu esposo E tal Aí eu vou e digo Não ore não Que eu estou bem Que eu estou é muito bem Deus tem me dado Muito mais do que eu preciso Para a glória dele Amados A recompensa do Senhor Não falha Nunca falhou E não há de falhar Comigo nem com você Basta andarmos No caminho Da obediência Ele nos dará sempre Sempre Em abundância É a promessa Da palavra de Deus Creia Na recompensa De Deus Saia deste lugar Nesta noite Pensando O meu Deus Não vai falhar Com a minha vida Ah mas eu estou na porta De perder o emprego Se preocupe não O emprego de Deus É melhor do que o do mundo Ele vai abrir a porta Para você Em situação até Privilegiadamente melhor Você quer ver Como a coisa é séria Eu vou contar A última experiência Para acabar Eu tinha na minha igreja Um homem Já de idade Já está no céu Já faleceu ele José Eugênio O Lúcio Paulo Conheceu ele Cabelinho bem branquinho E tal Com setenta e oito anos Perdeu o emprego Com setenta e oito anos E a família ficou E agora E agora E agora Ele disse Vocês estão preocupados Com o que? Eu não dependo De emprego Eu dependo de Deus Deus é que é o meu sustentador E as pessoas Ficavam preocupadas Porque ele não tinha Preocupação nenhuma Todo domingo Ele entrava na igreja E a primeira coisa Que ele fazia É entrar no meu gabinete Bate Pastor posso entrar? Pode sim Tem alguma oferta Hoje especial? Eu digo Irmão Eugênio Não é todo dia Que tem oferta especial não Mas devia ser todo dia Eu digo Mas meu irmão Ele disse Não Deus dá a gente Toda semana Por que a gente Não dá toda semana? Eu digo Mas querido É só oferta especial Que acontece de vez em quando De missões nacionais Missões mundiais Missões estaduais E tal Ele disse Pastor Isso está errado Porque Deus abençoa Toda semana A gente devia dar Toda semana E nós começamos A dar para missões Toda semana Por causa dele E ele era um abenço Como foi abençoado Morreu na velhice Abençoado Sustentando uma família De mais de 20 pessoas Ele sustentava Tudinho Era um comerciante Não tinha nenhuma loja Nenhum armazém Nada A única coisa que Deus Deu a ele Foi a inteligência Ele ia no lugar Vinha um negócio barato E dizia Quanto é? Tanto Ele dizia Eu compro Aí comprava Saia e ia no outro lugar Dizia Deixa aí Que daqui a pouco Eu venho pegar Aí ia no outro lugar E vendia Aí vinha Pegava e entregava O dono E ganhava o dinheiro Só naquilo Sem nem ter um lugar Para guardar nada Eu nunca me esqueço De um homem Que ficou chateado Com ele Que ele chegou na Seasa Tinha um caminhão De melancia E um motorista Do caminhão Xingando todo mundo Porque não é possível A gente traz esse caminhão Lá do São Francisco 700 quilômetros Chega aqui Não tem preço Para a mercadoria A gente fica aqui Não dá para pagar Nem o diesel E tal E o quilo Da melancia Que ele arranchava Na Seasa Era de 25 centavos Ele achava Assim é melhor jogar Para os porcos comer Que não vale a pena E tal Ele disse Quanto é que você quer Na melancia Ele disse Pelo menos Uns 50 centavos No quilo Ele disse Eu compro Se eu compro Eu compro O caminhão todinho Mas são 15 toneladas Que é isso mesmo Eu compro todinho Agora você tem que me dar O caminhão Três dias emprestado Como três dias emprestado Não O caminhão fica comigo Três dias E eu compro Para você Ele disse Está certo Eu deixo o caminhão Com você Pegou o caminhão Levou para frente Do mercado de São José Que é um mercado grande No centro da cidade Chegou lá Abriu a carroceria Do caminhão E começou a vender A melancia A um Real o quilo E o homem ficou olhando E o povo comprando Comprando No segundo dia Já não tinha mais Uma melancia Aí o homem olhou E disse Mas isso eu podia fazer Mas não fez Deus me deu a ideia E eu ganhei Os 50 centavos Se eu estar aqui Os meus 50 eu ganhei Deus dá até sabedoria Para quem é fiel Amados Deus não falha Na recompensa Ele nos abençoa sempre Vamos glorificar o nome dele Por isso Se você quer crer Que Deus pode recompensar Todo o seu trabalho Todo o seu esforço Toda a sua ação No reino dele Quer que eu ore por você Fique de pé aí Onde você está Nós vamos orar Por você Sua família Seu emprego Seu trabalho E Deus vai lhe dar Recompensa Hoje Ó Pai Amor do que este Soa os teus filhos Que pela fé Obedecem A tua palavra Obrigado pela vida deles E dá-nos o privilégio Nesta noite De termos no coração A disposição de obedecer ao Senhor Acima de todas as circunstâncias Para que a mão poderosa do Senhor Recaia sobre cada um de nós Sobre tudo o que somos Temos E fazemos neste mundo Que a recompensa do céu Esteja presente Na nossa caminhada aqui Muito obrigado Pai E que a graça Do Senhor Não seja Extinguida Na vida de ninguém Porque a tua graça É maior que a vida Muito obrigado Pai No nome de Jesus Amém Que eu sentasse 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 Que eu sentasse